Salve galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Vídeozinho novo se iniciando e hoje vou mostrar pra vocês a maneira correta de se limpar o filtro de ar da sua moto seja ela 200, 230, CRF, 250F tá aqui o filtro de ar, vocês podem ver tá bem sujo, bem sujo mesmo então pessoal, esse é o filtro da minha 250F primeira vez que eu tô limpando o filtro dela depois de alguns usos, porque a moto tá original tá? Então, eu tirei aqui o segredo tá aqui ó, óleo diesel vocês podem ver, ainda tá com um óleozinho original, azulzinho é o R2, então a gente vai tá aplicando aqui ó um pouco de óleo diesel em cima do filtro, tá? encharca bem, você dá uma espremida nele tá? beleza agora é só enxaguar aqui, pra dar uma soltada na areia que fica na parte superior do filtro vai jogando água corrente, vai jogando água corrente é rapidão, o segredo é o óleo diesel, tá? se possível compra comum ó, só esfreguei aqui de boa já tá saindo ó, sai todo o óleo o óleo azul, ó filtro de ar, então isso aqui vai limpar por completo seu filtro de ar beleza, ó, passei aqui ó tava muito grosso, tinha muita sujeira então eu vou jogar mais uma vez pra ficar mais limpo ainda peguei aqui, molhei com água tirando a sujeira, ó azul tá? então vou jogar mais um pouco de óleo diesel que é pra dar mais uma limpada lembrando, essa é a primeira lavagem desse fio de ar, pra vocês terem noção usou, aplicou dá uma espremida, dá uma chacolejada espreme pronto agora já tá limpinho enxagou vai batendo lá nas laterais assim, ó puxando as bordas de dentro que é pra poder não ficar nenhum nem um pouco de areia nem terra, nem sujeira, nem nada então espremeu beleza agora a gente vem com detergente capricha no detergente passa por fora passa é... nessa parte aqui onde pega lá no ferrinho passa por dentro dá uma espremida aqui, ó vou pra espuma misturar esfrega bem lembrando, isso aqui é o pulmão da moto se o pulmão não respira direito a moto não vai render então, usou sempre que usar limpa o filtro de ar da moto tá você vai tá durando aumentando a durabilidade do seu motor dentro de tudo carburador não vai ficar sujando sua moto engancha muito ruim o problema pode ser esse, ó espreme vai tá saindo tudo vai espremendo vai tirando vai enxaguando logo mais quando tirar todo o sabão sabão o óleo diesel que ficou que o sabão vai tirar então, vocês podem deixar ele secar dá uma espremida aqui assim, ó espreme bem tira bastante a água e vai ficar assim limpinho, ó perfeito estado sem sujeira por dentro nem nada então, o filtro tem que ficar assim limpo sem nenhuma sujeira sem nenhum óleo nada então agora vocês deixam checar ele na sombra se quiser pode usar secador também se você, por exemplo tiver muito apressado pra ir pra um treino ou com a corrida pegue o secador de cabelo coloca lá vai secar rapidão não aconselho deixar no sol pra não ressecar a espuma tenta deixar ele secando na sombra que é a melhor forma então galera vizinho um pouco diferente lembrando o segredo é o óleo diesel óleo diesel detergente pronto você vai estar fazendo a higienização do seu filtro de ar e sua moto não vai ficar enganchando o punho ou até mesmo acabando com o seguimento rápido então pessoal essa foi a dica da vez deixa seu like comenta ativa o sininho da notificação dá uma sugestão de vídeo tamo junto até a próxima